Olha, na verdade é o seguinte, eu sou, música para mim, ela representa 100% a alma, eu não acredito na música que não toca a alma da gente, e a música ela é assim, depende do momento, depende da, e a música é como o amor, você não toca no amor, mas você se envolve com o amor, e assim é a música. Então uma amiga me passou o WhatsApp, tempos modernos, e ela disse assim, olha, a sua música é amor, e eu, poxa vida, mas deu desconto, porque ela gosta muito de mim, e aí ela disse, mas é verdade, então você faz independente de quem vá, faz o show, porque você precisa, aí eu achei intimação, eu preciso, você precisa espalhar o amor com a sua música, poxa, isso é forte, e tem uma canção que é conhecida, eu vou pedir a vocês que cantem comigo, vocês sabem a letra, sabem sim, e eu quero dedicar essa canção a ela, porque eu também a amo muito, luz e meia de paixão, não sei se você está aí. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver bênçãos que eu leve o amor, onde houver discórdia que eu leve o amor, e onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver discórdia que eu leve a mim, e onde houver tristeza que eu leve a amor. Mestre, fazer que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é tanto que se ame, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que esse rio para a vida é. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desesperos que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver tristeza que eu leve a Dilma, O Mestre, fazer que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, E é morrendo que se vive para a vida eterna Então é o seguinte, tem uma música do Rod Stutt Eu acho a música linda Eu pedi para alguns amigos fazerem uma versão E eu pedi para o meu querido Ribeiro Neto O papai ele me mandou algumas coisas E eu aproveitei e introduziu outras coisas E essa música a gente intitulou assim Só o amor Vamos fazer pessoal? E aqui para ser feliz Ter certeza de quem sou Eu sei Só o amor conto usar a paz Foi o pai que me ensinou Separar o bem do mal E eu sei Só o amor encontro a paz Só o amor Ilumina nosso caminho Só o amor Só o amor Não lhe deixa ser que só sim Vem viver, vem ser feliz Em cada dia Em cada dia, em cada olhar Olha só o que está te encontrar E eu sei Você já está em mim Então sei que eu sou feliz Tenho certeza dizendo assim Eu sei Eu sei Só o amor Só o amor posso te encontrar Agora vou espalhar pro mundo sim Só o amor que nos faz feliz assim Vem viver, vem ser feliz Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Só o amor que nos faz feliz E só o amor que nos faz feliz Vem viver, vem ser feliz Vem viver, vem ser feliz Seja a luz que brilha, meu caminho Vem sorrindo, vem pra festa Vamos juntos festejar Seja o botão e a flor a perfumar Com você, meu caminho é a som e luz É você a estrela que reluz Com você, meu coração vai sempre estar É você, meu lembre para navegar Ouço passas, me dizem Ouço tua voz em cada amanhecer O meu grito foi espalhando E semeando a tua luz A minha fé na tua força me conduz Seja a flor e nunca se abençoe O espinho Seja a luz que brilha, meu caminho Vem sorrindo, vem pra festa E vamos juntos festejar Seja o botão e a flor a perfumar O meu grito que brilha, meu caminho é a som e luz A minha fé na tua luz A minha fé em tua força me conduz 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 A minha fé em tua vida A minha féования Então eu dei o nome dessa música, A Luz A Luz A Luz